O que você acha que foi a lição? Então, isso eu pergunto para o pessoal de casa também, no coração de vocês, que Jesus mais trouxe para nós. Olha, Paulinha, eu acho que é aprender a perdoar, né? Perdão, né? Perdão, perdão é uma coisa muito importante, porque às vezes o ser humano não é perfeito, né? Então a gente guarda muita mágoa, guarda os sentimentos ruins, e isso a gente tem que se libertar e aprender a perdoar, que só vai fazer bem para a gente. É verdade, e você, Cintia, o que você acha que Jesus trouxe para nós? Amar o próximo. Amor. Então, perdão, amor, e você, DJ? Eu concordo com a Cintia, acho que o amor, o amor dele, o amor ágape, como a gente conhece, aquele amor que não pede nada de amor, é incondicional, aquele amor que transforma, que muda, que faz com que o ser humano reflita e saiba que quando a gente dá amor, a gente recebe tudo em troca, né? E sem a gente precisar pedir, porque o amor, ele é, assim, uma coisa que transforma. É maravilhoso, né, gente?